Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Então já disse, não esqueça de deixar o like, fofinho de fofinhas, e se inscrever no canal, fofinho de fofinhas. Então bora, eu tô aqui no feed pra fit. E então, como você tá vendo, eu sou a fita. Gente, talvez nós vamos pra uma vez, nem fui aqui. Ai, ele vai ter parte 2, 3. Mas eu nunca vi, por enquanto. Ai, ai, eu sou o maluquinho. Desmarreta. Vamos lá. Desmarreta. O computador. E a besta saiu. Será que é besta? Nossa, gente. Bora com você depois. Voltei, gente. E eu sou o maluquinho. Gente, eu tô vendo nem nada. Olha aqui, ó. Sou nocenta. Eu não sou a besta. Eu não gosto de ser a besta mesmo. Vocês nem como é que jogam direito, gente. Ninguém sabe, gente. Eu contei esse segredo pra vocês. Gente, talvez vocês não tenham ouvido isso. Gente, eu pensei que ia morrer aqui. Então, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, fofinhas e fofinhas. Então, bora. Gente, meu celular tá tudo bugado. Gente, eu tô vendo nem nada. Socorro. Ai, gente, eu vou... Vou pausar aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Menininho, vamos chamar esse menininho ali Vamos ajudar Ah, menininho, espere Chegando Eu vou entrar pra cima Da marreta Gente, eu vou morrer Porque eu vou salvar o menininho Eu não quero, me solta Me solta Ai, gente, eu vou conseguir Ah, tá bom 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 Eu vou morrer. Marelo. Foi ruim, gente. Eu não deixei o chat aberto, senão eu não vou ver nada. Pera aí. Alphabit não é bom, né? Ele tem robux. Tá bom. Ai. Ai que tava bugadíssimo ele lá, gente. Vou pegar pra já dar uns três fotos. Tchau. 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 Ai, ai, saiu Pera gente, que bugou O Alisson vivas Gente, se não der pra tudo Eu vou ter parte 2, tá? Não se preocupa Gente, que escova Ela vai ter parte 2, então